Bigode na régua, maior disposição A novinha sapequinha jogando o bumbum no chão Bigode na régua, no baile faz sucesso As novinha pira quando o bigodinho chega perto Então vem novinha jogar no bigodinho No bigodinho No bigodinho, din, 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 a xerequinha Bigode na régua, no baile faz sucesso As novinha pira quando o bigodinho chega perto Então vem novinha jogar no bigodinho No bigodinho, din, din, a xerequinha No bigodinho, no bigodinho No bigodinho, no bigodinho, din, din, a xerequinha Bigode na régua, maior disposição A novinha sapequinha jogando o bumbum no chão Bigode na régua, no baile faz sucesso As novinha pira quando o bigodinho chega perto Então vem novinha jogar no bigodinho No bigodinho, no bigodinho, no bigodinho No bigodinho, din, din, a xerequinha Bigode na régua, no baile faz sucesso As novinha pira quando o bigodinho chega perto Então vem novinha jogar no bigodinho No bigodinho, no bigodinho, din, din, a xerequinha No bigodinho, no bigodinho, din, din, a xerequinha